Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de vitamina saudável para hoje mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e vamos de vitamina secar a barriga emagrecer rápido com muita saúde para essa receita vamos pedir uma banana bem madurinha uma fatia de abacaxi aqui eu tenho 200 ml de água bem gelada mas vocês podem fazer com leite da sua preferência aqui eu tenho farinha de linhaça aqui eu tenho a chia aqui eu tenho semente de girassol olha aí que bacana e farinha de aveia essas quantidades aqui a gente vai usar todos eles uma colher de sobremesa tá então vamos dar início a nossa receita comida porque tá para lá de saborosa e de saudável vamos lá que eu cortei a nossa abacaxi a nossa fatia e a nossa banana agora vamos ao liquidificador vamos colocar nossa água a nossa fatia de abacaxi junto a nossa banana agora vamos com a nossa colher de sobremesa aqui eu tenho a nossa semente de girassol vamos colocar uma colher de sobremesa aqui a nossa aveia também uma colher de sobremesa a minha a minha veia é em flocos aqui a nossa farinha de linhaça também vou colocar uma colher de sobremesa e aqui a nossa cheia olha aí gente ó vamos colocar também aqui e agora a gente vai bater bem batidinho vamos lá batemos vamos passar aqui para um copo gente isso aqui é bateu e já tomar tá vocês podem tomar de 3 a 5 vezes na semana substitui seu almoço e o seu café tranquilo tá é uma super vitamina para emagrecer olha gente que maravilha que fica ficou bem cremoso ficou bem cremoso só vou mostrar para vocês a gente já vai saborear porque já está na hora do jantar e eu vou substituir a minha refeição de hoje tá então vamos lá e agora vamos saborear né vamos lá deixa eu ver aqui muito bom muito bom olha eu super recomendo essa diquinha olha aqui para você que luta contra a balança assim como eu é uma franquinha perfeita para o jantar então meus amores um beijo e até o próximo vídeo olha aí fui e aí e aí e aí e aí